E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tô no investimento O mercado está ficando aquecido novamente E aí que eu falo pra você Agora é o momento de você pensar em algumas estratégias Eu estou muito dolarizado Mas talvez eu tenha que repensar a minha estratégia Mas por enquanto eu ainda vou ficar observando o mercado E fazendo os meus trades Que tem sido trades de sucesso E antes da gente começar a falar alguma coisa Clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal Clica no sininho pra receber as notificações e tamo junto No que eu continuo ganhando e preparado pra uma queda? Eu continuo ganhando nos meus trades Qual que foi meu último trade? Que eu falei pra vocês no vídeo anterior Eu entrei num trade na BNB Eu continuo nesse trade forte Como eu falei pra vocês O nosso grande aliado nesse mercado Principalmente pra quem opera dentro da corretora da Binance É o stop limit E eu estou com o meu stop limit ligado A BNB subiu pra 425 dólares Eu entrei nela Na casa aí dos 410 Acho que foi, né? Que eu falei no outro vídeo E eu ainda estou nela Então O BTC tá 42 mil Então eu Mantive o meu stop limit Eu poderia sair agora com uma lucratividade bem grande Mas Como O meu stop limit está ligado Uma pequena perda, né? Com uma gestão bem legal Então Eu vou continuar focado Nessa moeda Na BNB E vou esperar Como eu falei pra vocês O mercado retornou Eu entrei com um pouquinho de Dentro de uma DeFi Até porque o mercado está numa ascendente Então Acredito que Deve ficar legal Por que, pessoal? Como eu estou comprado em BNB Eu então Estou dentro da corretora da Post Na DeFi Fazendo Uma farm De BNB Pose Então Eu estou pegando o gancho Que a Pose Tem subido Existe uma grande possibilidade Da Pose Crescer ainda mais O mercado aquecido Ela lançando Algumas estratégias Dentro da 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 moeda Do Pose É É Os bondes Tem várias coisas chegando Os NFTs Acabaram de colocar Uma quantidade Muito grande De APY Devido a uma Uma locação De Pose Dentro da Da Farm Então Cara Eu Estou muito Feliz Porque Se o mercado está subindo Eu vou ficar lá Se eu perceber que o mercado Vai começar a cair Tanto a Pose Quando eu Vender as minhas BNBs Eu também vendo as Pose E espero o mercado retornar Então como ele teve Uma aquecida É muito interessante Que você Acompanhe o mercado Acompanhe os baleias E não fique Estagnado Então Dito isso Passando para dizer Para vocês Que eu estou Muito vendido Muito vendido E eu estou Numa operação De trade Com a BNB E estou farmando E ganhando Uma renda passiva Também Com a Com a Position Farmando o BNB Então estou unindo O útil ao agradável Se eu decidir Que eu vou ficar Na operação Com as minhas BNBs Então eu não posso Deixá-las paradas Porque eu não quero Vendê-la agora Se ela explodir Eu posso até Pensar em vendê-la Se ela não explodir Eu fico tranquilamente Esperando o mercado Voltar a subir Ainda mais Bem acima do valor Que eu comprei E em paralelo Eu continuo ganhando Algumas Diariamente Algumas Puses Isso faz com que Eu consiga Ter uma renda passiva Se eu perceber Que o mercado Está voltando Eu estou muito preparado Para comprar Tanto Bitcoin Quanto Ethereum Quanto a própria BNB Mas não Eu vou aguardar Vou continuar Ganhando com a valorização Da BNB E também Quero continuar ganhando Com a valorização Da Pose Eu acho que a Pose Tem uma grande chance Se o BTC Continuar subindo E com os bondes Que ela vem lançando De se valorizar bastante E aí eu ganho Na valorização Da Pose Por um lado E Na valorização Da BNB Claro Se o mercado Continuar subindo Portanto É É Fritando o peixe Olhando o gato Então eu estou Na minha farm Com as minhas BNBs E comprei Uma quantidade De Pose E fiz um farm E aí eu tenho NFTs também Que foi inserido Uma grande quantidade Também Para gerar Uma PY É Que traga Mais pessoas Para estar Investindo Na Pose Dito isso Um abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau Tchau